Lápis e papel na mão, é hora de Zine Agenda Olá pessoal, meu nome é Daniel Siqueira, sou praticante de Muay Thai, Jiu Jitsu e Kung Fu Sou lutador de MMA, ou seja, vale tudo Sou Vinícius Costa, praticante de Jiu Jitsu, Muay Thai, MMA, vale tudo Dia 17 de setembro, o ginásio do esporte clube vai tremer J.F. Fight Evolution 2011, a segunda edição do evento com octógono Com as mesmas regras do já conhecido e consagrado UFC Convites à venda para plateia e camarote VIP no stand montado na rua Mr. Mu J.F. Fight Evolution 2011 O bicho vai pegar!